Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Antes de eu conhecer a Cristo, eu vivia na noite. Toquei muitos anos. Desde seis anos de idade, eu comecei a me envolver com música. Mas é preciso também se montar um projeto familiar em que esse pai tenha a prioridade de estar presente na vida diária do seu filho. Eles só pensam em produzir projetos para tirar o nosso dinheiro. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Hoje o meu abraço especial vai para o meu irmão Weber, que no próximo dia 2, agora de setembro, está completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe. Continue abençoando ricamente. Veja bem, você notou que o programa de segunda-feira agora é às 13h50 por causa do horário político obrigatório. Segunda-feira de 13h20 passou para 13h50 por causa do horário político. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com Tiago Balestrassi Nunes. Ele é empresário no ramo de telecomunicações, parceiro também da Embratel, mas faz questão de se apresentar como músico, cantor. Gravou um DVD no teatro Carlos Gomes, um bate-papo muito bacana. No quadro de variedades, Renatinho de Jesus, mais conhecido, mas ele é o pastor Renato. Diretor administrativo do projeto Obra de Amor e também voluntário da MPC, Mocidade para Cristo. Temos o quadro Fique de Olho e no final do programa, o videoclipe da música Nada Pode Calar um Adorador. É hora de reunir a família, é o programa de desafios que está começando, mas dá tempo de você ligar, passar uma mensagem, porque nós voltamos em instantes. Aniversário do OK! No aniversário do OK, a cada R$ 50,00 em compras, você concorre ao Almontana Zero Kilômetro. Aproveite! Costela bovina, quilo R$ 6,99. Frango resfriado e frango, quilo R$ 3,98. Arroz CP, 5 quilos, R$ 8,87. Kaiser Shot, 250 ml, R$ 0,95. Bacon Sadia, quilo R$ 10,58. Filé de salmão a vaco, quilo R$ 23,85. Aniversário OK, pra você fazer a festa. Vou mergulhar em tuas águas e saciar minha sede, eu vou, eu vou, eu vou encontrar alegria nos seus rios. Eu vou encontrar esperança, eu vou. Essa é a esperança viva, Tiago Balestrasse Nunes, que alegria, viu? Estamos juntos, novamente. É verdade. Tiago, que é ministro de louvor, é empresário, você que está em casa, está conhecendo aqui, olha, DVD e CD gravado ao vivo no Teatro Carlos Gomes. Conta pra nós aí como foi produzir um trabalho como Rio de Deus. É, o trabalho Rio de Deus é um sonho, né? Um sonho realizado. Um projeto que demorou um bom tempo, né? A gente ensaiou com a igreja, demoramos um bom tempo. São canções da vida do nosso pastor Pedro também, que caminharam com ele durante um bom tempo. E, de repente, nós decidimos registrar esse momento que a igreja estava vivendo. Agora, Tiago, por que Rio de Deus? Porque tem uma palavra que fala em Ezequiel, que existe um rio que corre do trono de Deus e que alegra a cidade do Senhor, né? Que esse rio, a mensagem é que esse rio verdadeiramente possa trazer alegria às pessoas que verem o DVD, que ouvirem o DVD, que ouvirem o CD, que verdadeiramente os rios de Deus possam inundar. Essas famílias que muitas vezes têm sido bombardeadas e massacradas pela mídia, pela... Tudo isso que tem acontecido e a nossa alegria está no Senhor. Tiago, você também é empresário hoje no ramo de telecomunicações. Como nasceu e como você consegue associar a parte do Ministério, da Música e o lado empresarial? A prioridade sempre é a obra de Deus. Nós temos um negócio, o negócio nos demanda tempo, mas nós não abandonamos a Cristo, as mensagens, as ministrações, a nossa comunidade, para poder viver o trabalho. O trabalho, ele foi uma benção de Deus e nós passamos o nosso tempo no trabalho, conciliamos os nossos momentos e em alguns momentos nós temos um trabalho que fazemos no presídio feminino de Bubu e esse trabalho é durante a tarde e nós abrimos mão da nossa empresa para abençoar vidas. Bacana. Então, assim, a gente tenta conciliar pedindo muita sabedoria ao Senhor, né? Muita direção ao Senhor. Eu quero ouvir mais músicas. Já ouvimos aí Rio de Deus, que é a principal, e vamos ouvir uma outra música do nosso DVD. Bethesda, que ela diz assim... Sou alguém que espera Por muitos anos As águas se envolverem No tanque do Senhor O refrão dessa canção diz... Vou te encontrar Vou te encontrar Nesse dia eu sei que tudo vai mudar Meu Senhor virá aqui pra me salvar Nesse leito eu vou levantar Vou profetizar Vou profetizar Que Bethesda não é mais o meu lugar Para casa hoje eu vou retornar O Senhor me faz andar Que lindo demais É uma mensagem tremenda, né? Às vezes esperamos tantas coisas durante tanto tempo na nossa vida e... E esse homem também esperou muitos anos O milagre de Deus, né? É, o tanque de Bethesda acho que foram trinta e oito anos, né? Trinta e oito anos, né? E tem pessoas que esperam quase que uma vida inteira uma conversão, um milagre, uma cura E talvez você que está nos assistindo também está esperando um bom tempo, algo que aconteça na sua vida Mas chegou a hora de Cristo entrar na jogada Quando Cristo entrou na jogada desse homem, na vida desse homem, ele pegou o leito dele E seguiu, né? E seguiu, né? E seguiu Curado, né? Curado, curado Tiago, o que o nosso telespectador precisa fazer para que ele tenha esse encontro com Jesus e receba também o milagre, como esse que você acabou de cantar do tanque de Bethesda? Confia no Senhor de todo teu coração, com toda tua alma, com toda tua força Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará Não podemos deixar que as preocupações dessa vida, não podemos deixar que as preocupações dessa terra tirem a nossa paz, tirem a nossa esperança de Jerusalém Celestial, né? Tem quantos anos que você está caminhando com Cristo? Hoje tem 14 anos Como era a vida do Tiago antes de Cristo? Antes de eu conhecer Cristo, eu vivia na noite, né? Assim, toquei muitos anos Desde 6 anos de idade, eu comecei a me envolver com música E quando eu mudei para Vitória, eu comecei a tocar na noite, conhecer as boates Hoje nem existem mais E um momento, Cristo entrou na minha vida, através do nosso segurança Que pregou a palavra de Cristo para mim, pela primeira vez, Edgar O nome dele E foi quando eu decidi me entregar a Cristo E o mais interessante é que na última vez que eu toquei com essa banda Eu decidi, na boate, naquele local onde nós Nós pregávamos o pecado, pregávamos a destruição de lares, de famílias, através das canções Nesse mesmo local, eu pude testemunhar do que Cristo fez na minha vida Então, num bar que hoje não existe mais chamado Bordel Ali eu falei do amor de Cristo E falei que daquele dia em diante A minha vida não serviria mais a esse Senhor Somente ao Senhor Jesus E para a honra e glória do Senhor O primeiro ministério, talvez o meu chamado, começou ali E aí, dessa data, já se passaram 14 anos 14 anos Nesses 14 anos de evangelho eu tive a oportunidade de ser discipulado pelo pastor Eli A glória do Senhor, né? É, adoramos ao Senhor junto durante 4 anos Foram momentos onde a maior perda da minha vida, que foi o meu pai Durante essa caminhada, o pastor acompanhou E eu tive a oportunidade, né? De ouvir, de ser ministrado, de ser discipulado E eu glorifico a Deus pelo ensinamento que eu tive, né? Durante essa caminhada Estamos aqui pra isso, né? Fazer discípulos, né? Eu glorifico a Deus por ver o fruto do nosso trabalho Dando outros frutos, né? Que o fruto permaneça Então, não somente você tem permanecido Mas, pra mim, uma honra poder recebê-lo aqui hoje E trazer já mais um fruto, né? Daquilo, Rio de Deus, que é o DVD de vocês Agradeço por você ter atendido o nosso convite Parabéns aí por essa experiência maravilhosa Sucesso também no mundo dos negócios Amém E as portas do programa Desafios sempre abertas pra vocês Amém Amém? Deus abençoe Pra você que está em casa hoje Nesse bate-papo, como sempre, né? Informal O nosso desejo é levar o amor de Jesus ao seu coração Mas o amor de Jesus não é qualquer amor Sabe? É o verdadeiro sentimento maior dos dons E ele quer impactar o seu coração Mas pra isso você precisa querer E como eu costumo dizer A escolha continua sendo sua Desafios, volta já Música Tudo azul Olhe pro céu e tá tudo azul Toda casa de norte a sul Usa caixa d'água forte e leve É forte e leve É durável, é resistente E por isso não troco por nada Forte e leve É muito mais caixa d'água Forte e leve É muito mais caixa d'água Forte e leve É muito mais caixa d'água Música A partir desse momento é um bate-papo com Renatinho de Jesus Ele que é o diretor administrativo do projeto Obra de Amor E também voluntário da MPC, Mocidade para Cristo Renatinho, uma alegria recebê-lo no programa Desafios Prazer, Elita, aqui com você no programa E desejar a benção do Senhor sobre todos os ouvintes do programa Desafios Amém! Tamo junto aí nessa caminhada já há 15 anos, sabe, Renatinho? 15 anos 15 anos que a gente acompanha o programa Desafios E tem sido uma benção para a vida da igreja, da sociedade, do povo Estamos tentando ajudar, né? Fazer alguma coisa em benefício desse povo muito bacana, né? Porque o povo brasileiro é um povo abençoado, né? Muito abençoado Renatinho, você que sempre esteve muito próximo da nossa juventude O que está acontecendo com essa galera? O que está acontecendo com os nossos adolescentes, com os nossos filhos? Eu penso que a maior crise da juventude, das crianças, dos jovens e dos adolescentes Está dentro de casa, está na família Talvez a ausência do pai, um pai que trabalha muito e esquece de dar uma atenção pro filho Hoje as mães que também estão envolvidas com o trabalho E às vezes os meninos ficam por conta, às vezes de uma creche, às vezes de uma cuidadora E algumas questões que são essenciais para a formação do caráter da vida Então fica esquecido, passa batido E aí os meninos vão crescendo e alguns sem limites E aí a gente tem um grande problema aí com a nossa juventude hoje Por questões de falta de estrutura familiar Como nós podemos fazer para renovar essa situação? Porque essa é a realidade, os pais estão trabalhando muito Consequentemente os filhos estão com uma liberdade muito grande E a terceirização da educação deles Então eles não têm limites Como nós podemos fazer para mudar esse quadro? O que precisa ser feito? O pai está trabalhando, precisa trabalhar, precisa continuar trabalhando Mas é preciso também se montar um projeto familiar Em que esse pai tenha a prioridade de estar presente na vida diária do seu filho Às vezes o pai chega tarde em casa Me pergunta ao meu filho como é que foi o seu dia O que você está precisando? Quais são as suas dificuldades? E a semana passa e muitas vezes só no final de semana na igreja É que o menino vai ouvir uma palavra lá, talvez lá pelo pastor Isso para aqueles que vão à igreja Aí eu estou usando aqui um exemplo da família cristã Então esses que vão na igreja, mas os que não vão Às vezes o pai vai para um churrasco com os amigos Vai para o bar, vai para a noite E assim então a gente vai perdendo os meninos Vamos perdendo as crianças, os jovens, os adolescentes Então é preciso então priorizar Priorizar o que? A formação da personalidade do cará dessa criança Então se ele não tem um modelo ao qual ele se inspire Alguém vai ser modelo para ele Se ele não tem uma referência dentro de casa, ele vai buscar fora E aí a gente tem aí as redes sociais onde que tem vários amigos virtuais E que podem, esses amigos podem na verdade influenciar Porque os meninos hoje passam mais tempo nas redes sociais do que com os pais Com sua família propriamente dita Então, por exemplo, Facebook, internet, tem horas para ser utilizado E também tem um local para poder ser utilizado Onde fica próximo dos meus olhos, eu sei quem são os amigos dos meus filhos no Facebook Então a gente tem o controle disso, a gente envolve diretamente nisso Então isso é estar perto, é estar presente, é estar junto ao lado do seu filho Sabe uma coisa, Renatinho, que está acontecendo hoje? Tem muitos filhos que eu prefiro chamar de crianças Sim Ah, ele tem a privacidade dele e o pai não pode saber qual é a senha O pai não pode entrar na página dele no Facebook, não pode ler os e-mails Eu quero dizer para você que lá em casa isso não acontece Eu tenho a senha do Face do meu filho, eu olho os amigos, quem são Eu leio, vejo os e-mails dele também Porque eu preciso, se eu amo, eu protejo, não é verdade? A gente precisa caminhar nessa linha mesmo Porque se o meu filho não confia a senha do Facebook dele a mim O meu filho não vai confiar a mim outras coisas mais importantes, mais sérias da vida dele E vamos também aqui trazer a responsabilidade das mães Que precisam ter acesso aí ao diário A agenda da filha Não tem essa questão de, essa coisa de privacidade Eu não posso entrar no quarto da minha filha Eu não posso ver o que está acontecendo Quem são as amigas dela Na casa de quem que ela está dormindo, está indo, não é verdade? Claro, principalmente as mães que têm aí as suas filhas Elas precisam se tornar amigas das filhas Porque às vezes parece que existe até uma disputa de mãe e filha Então eu acho que a mãe precisa de ser a confidente da filha A filha precisa de ser confidente da mãe É claro que alguns assuntos a mãe não pode levar para a filha Dependendo da idade Contudo, eu acho que esta amizade é que vai proporcionar Famílias melhores, famílias fortes Se a gente não pensa hoje, estrategicamente Nos nossos relacionamentos familiares Visando o que eles serão no futuro A gente está fazendo um trabalho Um trabalho completamente inútil Renatinho, para a gente fechar esse bate-papo Eu penso que nós precisamos aproveitar E esse tempo, ele é muito precioso E chamar a atenção dos pais Na questão da responsabilidade Porque o que nós estamos vendo Que os nossos filhos estão sendo ceifados Estão indo embora Por causa da irresponsabilidade dos seus genitores E querem transferir a responsabilidade às vezes para a igreja Para a escola Para o Estado Para o Estado E quando na verdade Ele deveria ser a referência para o seu filho E essa mãe a referência para a filha Na verdade os pais serem referência para os filhos Não é verdade? É isso E eu acho que nós precisamos de acabar com a terceirização da educação E da formação do caráter dos nossos filhos Renatinho Jesus, quero agradecer você ter atendido o nosso convite Eu penso que esse bate-papo serviu de despertamento E de ensino até para nós mesmos Como pais Onde nós podemos melhorar Eu te agradeço o privilégio de poder estar aqui com você ali E de poder compartilhar com os seus ouvintes Justamente essa realidade que as famílias têm enfrentado Eu te agradeço pelo privilégio de poder estar aqui com vocês E poder compartilhar pelo menos um pouquinho dessa realidade que tem para você O prazer é todo nosso E a gente convidou o Renatinho exatamente pela quantidade de anos e experiência Que você vem trabalhando com os jovens Muito obrigado Eli Deus abençoe Deus abençoe Para você que está em casa Hoje eu conversei com o Renatinho Jesus Ele é o diretor administrativo do projeto Obra de Amor em Jacaraípe E também voluntário da MPC Mocidade para Cristo O nosso recado já foi dado O desejo de despertar os pais para serem responsáveis E não transferirem as responsabilidades Nós somos aquelas pessoas que precisamos ser a referência O espelho para os nossos filhos E os filhos não fazem o que nós falamos Os filhos fazem o que nós fazemos Desafios Volta Já Use sua imaginação Sinta-se confortável para decorar sua casa e aproveitar cada cantinho Se o seu estilo é Bangor A recompensa é uma casa linda e inspiradora Onde você vai se sentir um máximo Móveis e adornos incríveis Que servem de inspiração para qualquer projeto Lembre-se Da porta para dentro Tudo pode ser diferente Isso é Bangor Avenida Rio Branco 658 Santa Lúcia Em quem você vai votar para deputado estadual, federal, para o Senado e Presidência da República? Você já definiu seu candidato ou candidata? Veja bem Nós vamos ter a oportunidade na próxima eleição De mudar o atual quadro político do nosso Brasil Sabe? Da nossa nação Nós já passamos de 3 trilhões de reais na arrecadação de impostos É muito dinheiro E se nós não escolhermos bem Gestores competentes Preparados Esses recursos Eles continuarão Porque essa é a verdade Sendo desviados E infelizmente A maioria Com raríssimas exceções dos nossos gestores públicos Tem uma mente muito pequenininha Sabe o que é uma mente pequenininha? Eles só pensam em produzir projetos para tirar o nosso dinheiro Para, sabe, colocar peso tributário E o povo brasileiro não suporta mais esse julgo E nós precisamos dizer não na próxima eleição Uma outra coisa que eu quero falar no quadro fique de olho Valorize o seu voto Primeiro não deixando de votar Você que é adolescente Você que é jovem Você está investindo no seu futuro Sabe? E nós não podemos abrir mão de votar De escolher bem Então as eleições se aproximam A nossa parte nós precisamos fazer Dizer não para os maus políticos Para os corruptos Para aqueles que prometeram E não cumpriram A gente não pode votar E outra coisa Devemos fazer campanha contra Nada pode calar um adorador É assim que nós encerramos o programa desafios Com esse videoclipe da Angela Muito obrigado pela sua companhia Tenha uma excelente semana Até o próximo programa se Deus quiser Mas continue conosco Logo após o programa No nosso endereço eletrônico Adorador Adorador É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do Teu olhar Tu és o Deus Que me sonda Tu és o Deus Que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa Sei Toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões Não existem prisões Que contenham a voz De quem Te adora Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou O Senhor Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que contenham a voz E quem Te adora A Deus Amém A Te adora Se eu perder, se eu subir, se eu descer Te adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor Declare! Nada pode calar um adorador Adorador é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem prisões que contenham a voz Se quem te adora, Senhor Adorador é o que sou Nada pode calar um adorador Desafios Oferecimento Forte Leve É muito mais caixa d'água Declare! Declare! Declare!